Oi gente, como vocês estão? Espero que bem. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo de look, sugestão de look. Vocês sabem que aqui no nosso canal a gente tem muita proposta de look. E hoje eu trouxe pra vocês sugestão de look com leg. Eu sei que é uma peça que não é muito queridinha por muitas mulheres, mas por outro lado, outras amam usar, porque é uma peça bem versátil. É uma peça que é confortável e você pode usar de diversas formas. Hoje eu trouxe três looks pra vocês e trouxe até uma com essa estampa aqui, ó. Tá super na moda esse tipo de xadrez aqui. Eu não sei nem o nome certo se dá, porque a outra xadrez que tava na moda no início do ano, no final do ano passado, que era Vichy. Tipo essas modas, né? Tipo bolinha, poá. E tava na moda essa daqui, nesse estilo assim, só com xadrez mais solto. Mas agora tá muito forte esse tipo de xadrez aqui, ó. E aí eu trouxe essas propostas pra vocês. Antes de ir pro vídeo, já se inscreva, deixa o seu like, tá? Compartilha com alguma amiga, que fica lindo também o look com leg. Depois, se o vídeo for bem legal, eu vou trazer uns outros looks assim, pra mais cheinhas, mais fortinhas. Que aí vocês vão ver que fica bem legal. Dá pra usar, variar e passear assim rapidinho ali, bem confortável e linda. Tá bom? Vamos pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí